Todos os dias o mundo acorda para fazer as coisas acontecerem e é assim que deve ser. A world so vasto, a world so free, a world of energy, a world of energy. Deixaco, um mundo de energia. A cartela do baú está fazendo o maior sucesso. Apareceu, ganhou 50 automóveis. Você recebe a cartela na compra ou quando paga as mensalidades do seu carnê de mercadorias do baú. É só dar uma esfregadinha no retângulo rosa. Se aparecer carro, o carro já é seu. Você ganha na hora ou pode ganhar nos sorteios. São 50 automóveis. Apareceu, ganhou na hora com o baú da felicidade. O Puzzilage traz mais uma grande novidade. Simulado aberto neste dia 14 de novembro no Colégio Puzzilage. Inscrições pelo fone 225-1038. Simulado aberto Puzzilage. Participe! Em suas viagens de negócios e lazer, usufrua do completo serviço e conforto do novo hotel São Bento do Sul. Reserva as informações pelo fone 633-3312. Ofertas tamanho família com preços que cabem direitinho no orçamento da família é no Queeres. Bicama para casal em corino ou tecido, 20 mensais. Kit 7 portas em cerejeira ou bege, 21 e 50 mensais. TV 14 polegadas, vários modelos com controle a partir de 30 mensais. Lavadora de roupas em madeira ou fibra, 42 mensais. Família premiada Queeres, prêmios de pai para filho. Os pés ficarem mais bonitos com a coleção primavera-verão das nozes BF. 30 anos de qualidade na região. Seminário Interamericano de Contabilidade, dias 11, 12 e 13 de novembro, em Florianópolis. Inscrições abertas através do CRC Santa Catarina. Telefone 048-224-5400. Venha descobrir os novos rumos do nosso mercado com grandes especialistas da ciência contábil. Seminário Interamericano de Contabilidade. Patrocínio Univale. Universidade do Vale do Itajaí. Apoio SCC TV. A Uniplac encontra-se com as inscrições abertas para os cursos de pós-graduação em especialização em marketing, gestão empresarial e recursos humanos. Informações telefone 049-224-1022. Na Uniplac, em Lages. Teleteatro. O marido de Josefina foi injustiçado. Eu nunca vou me esquecer que meu marido foi acusado de roubo injustamente. Agora, ela quer punir o culpado. Joana Fon, Osmar Prado, Fuzi Rego, Marcos Caruso, Jussara Freire, em A Vingança. Teleteatro. Amanhã, após o programa do Ratinho. E na próxima segunda estreia, Pérola Negra. A nova novela das oito.